Cruzeiro! 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 O canal de TV norte-americano CNN divulgou um ranking com os melhores times do mundo. O Cruzeiro é o único não europeu da lista. Bom, eu acho que o trabalho está sendo reconhecido não só no Brasil, mas fora. Isso é bom, valoriza o nosso grupo, valoriza o desempenho que a gente está demonstrando. O time Celeste ficou em oitavo lugar, na frente da Inter de Milão e do atual campeão francês, o Olympique de Marseille. Pois é, isso é bom para a equipe, que é uma grande equipe do Cruzeiro, e representar bem o futebol brasileiro. E o Cruzeiro está vindo com um índice de vitórias muito bom e espero que continue sim. A lista foi elaborada pelos jornalistas da emissora, que possui 23 agências espalhadas pelo mundo. Acho que é super importante o reconhecimento, não só aqui dentro do Brasil, mas também no exterior. E acho que nos motiva mais a cada jogo se empenhar, a estar melhorando, para que a gente possa mostrar por que o Cruzeiro teve esse reconhecimento, mostrando agora nesses jogos decisivos aí todo o nosso potencial. Cruzeiro, Cruzeiro, Cruzeiro.